Fala aí, rapaziada! Beleza? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Terraria 100% automático. E hoje, episódio 46 da nossa série, com a nossa aeronave ali dando uma piscadinha pra gente. E no episódio de hoje, eu quero atualizar o nosso mapa. Nosso mapa tá muito ultrapassado, ainda mais com esse sistema aqui, muito ultrapassado de conta de dois episódios. Eu quero quebrar isso tudo aqui e vou refazer isso tudo. Então, já vão, sem perder tempo aqui, vão precisar de muitos e muitos portões lógicos e vão precisar também de uma esponja pra tirar toda essa lava, quebrar todos esses troços aqui. Então, eu já vou me atualizando aqui, pegando todos os itens e eu já retorno. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma mansão pra steampunk, pra mecânica, só pela quantidade de ouro que eu já gastei com as duas. Aí, quando o pessoal perguntar com o que elas trabalham, elas podem falar que trabalham com OnlyFuse. Ué, onde é que eu tô? Esse aqui é o nosso servidor do canal, focado somente na classe Engenheiro do Terraria. Aqui você vai encontrar diversos tipos de farm maluca, desde as mais simples, até as mais avançadas. E muitas tirações sem sentido aparente também. Se você gosta de automações, então este é o Discord certo para você. Agora, se você está procurando um lugar para jogar Terraria em grupo, se divertir com outras pessoas e você ainda não conhece o Terraria Brasil, Então conheça. Lá você vai ter mais de quarenta e uma mil pessoas no mesmo servidor. Uma coisa que eu sempre acho incrível é que sempre vai ter alguém no Macau lá pra jogar com o time. A paz! E agora, vamos pro vídeo. Pronto, rapaziada. Consegui os itens necessários aqui que a gente vai precisar pra fazer esse sisteminha. A gente vai precisar de 28 portão End, é bastante coisa mesmo. 6 portão Shore. E esse aqui de cima, não tenho certeza quantos são, mas eu peguei um monte. Eu acredito que ainda seja pouco, mas no caso, é esse aqui que a gente vai precisar. Eu vou fazer o sistema e depois de eu fazer, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Porque esse sistema aqui é muito complexo, se eu tiver que explicar, vai demorar 50 minutos de episódio aqui. E aí, realmente, não tem como. Então eu vou fazer o sistema aqui primeiro e já volto. Esse aqui é o sistema que vocês vão ter que fazer. Eu ainda não liguei os fios, porém, esse aqui é pra cada número. Então, esse aqui é só um sistema para o número da direita. Eu vou ter que fazer outro pro número da esquerda. E se eu quiser fazer centena, no caso, 3 dígitos aqui, eu teria que fazer outro desse. Agora eu vou mostrar pra vocês aí na tela como que é a ligação dos fios. É muito complexo, então eu fiz separado aí. E é só vocês copiarem aí que é tranquilo. E se você não conseguir entender como funciona portão Lógico essas coisas, vai lá assistir meu vídeo de fiação 2.0 no Terraria, onde eu explico tudo sobre isso. E agora, vamos só ligar os fios, replicar o sistema duas vezes e simbora. Pronto, rapaziada. Depois de um tempinho, consegui terminar tudo aqui. Pra vocês fazerem o segundo, no caso, o primeiro eu já mostrei pra vocês. O segundo, vocês só tem que trocar o fio vermelho com o fio verde. E aí vai dar tudo certo. Aí agora aqui pra ligar os dois, você pega um fio amarelo, puxando daqui, ó, dessa ponta liga na outra. E depois você pega um fio vermelho, puxando aqui e liga na outra. E pronto, aí isso vai funcionar. A gente vir aqui já e apertar o botão, no caso que a gente colocou aqui embaixo, vai passar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chega no nove, ele pula pro dez, né? Então aqui já tá funcionando o nosso contador de episódios. E o bom é que a gente pode colocar no lugar que a gente quiser. Não precisa ter esse problema do spawn dos mobs aqui embaixo, tem que tá perto. Funciona em qualquer lugar. E se a gente apertar o outro, ele reseta tudo. Eu talvez eu mude aqui pra resetar só um lado ou só o outro lado, mas eu não sei ainda. Acho que eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, que parece que tá melhor. E voltamos aqui, episódio quarenta e seis da nossa série. Agora vem a notícia mais triste de todas. Vamos ter que quebrar tudo isso aqui. Esse negócio que demorou muito tempo pra fazer. E é isso aí, galera. Infelizmente, vamos quebrar tudo. E não sobrou nada pra contar a história. Agora, rapaziada, vamos aproveitar que a gente tem esse espaço inteiro pra trabalhar. E é óbvio que a gente vai ter que fazer uma farm aqui no meio, que vai ser a nossa farm de plantações. Nós estávamos pedindo há muito tempo pra eu fazer isso, e agora acho que tá na hora. Já tá chegando no fim do jogo, eu não tinha feito antes. Então, vamos fazer aqui. Eu vou aproveitar e fazer essa farm no mesmo esquema que eu fiz a nossa farm de madeira lá. Eu vou colocar uma esteira embaixo e eu vou batendo com o cajado do Renascimento, porque você consegue mais sementes quando você usa, né? Você consegue pegar mais planta e mais sementes no caso. Então, é por isso que eu vou fazer dessa forma. Então, vai ser uma farm semi-automática, não vai ser 100% automático, até porque ainda não tem uma forma de plantar automaticamente. Então, deixa eu preparar, pegar tudo o que eu vou precisar aqui e já volto. Pronto, galera. Peguei todo item que a gente vai precisar. Já vai precisar de tudo isso aqui. Aqui, basicamente, as sementes a gente pega durante a nossa jogatina, né? E esses vasos aqui a gente pega comprando tudo da Driade. Então, como tem 6 sementes, 7 sementes, né? Perdão. Então, a gente usa 7 fileiras aqui, né? E eu vou continuar utilizando essa placa de pedra e placa de lata pra manter o estilo aqui das coisas que estão aqui na direita, né? Então, simbora. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, o que a gente está usando é placa de lata, né? Então, placa de lata aqui em cima e tudo. Por fora, essa... Negócio aqui de placa de pedra. E agora, vamos fazer os cálculos aqui. A gente precisa de 50 certinho, né? Então, como a entrada eu quero que seja aqui... Então, vamos descer aqui rapidinho. A entrada vai ser mais ou menos aqui, assim, com o teleporte. Então, precisa de 50 a partir daqui. Então, a partir daqui, desse lado aqui, 50 pra esquerda. Vamos começar com a planta aqui do nascimento do dia. Vamos botar calha. Eu acho que é melhor botar até um espaço maior, né? Vamos botar 2 de altura. Só pra ter certeza. Eu acho que funciona só com 1 de altura, mas vamos deixar 2. Vai ficar um pouquinho mais bonito. Então, vamos usar nosso 50 até o outro lado. Eu acho que vai ser... Ó, tá ótimo. Esse aqui tá o suficiente. Agora, embaixo aqui, a gente vai colocar... Essa esteira no sentido anti-horário. Então, pra cá, desse lado, tudo esteira no sentido anti-horário. Porque é aqui que o nosso personagem vai sair passando machado em tudo. Então, a gente vai ser teleportado aqui. Eu quero botar um teleporte porque... Tem certas coisas que só funcionam em momentos específicos, por exemplo. Essa aqui, essa flor aqui do dia. Semente, ela vai ser do dia. Ela só funciona realmente quando tá de dia. Então, não tem por que eu colocar o teleporte liberado pra quando ficar de noite, entendeu? Então, vamos plantar aqui. E aí, a gente vai colocar essas condições pro teleporte funcionar. Então, botamos aqui as nossas sementes. E agora, a gente vai replicar isso tudo aqui pra baixo. Então, sim, bora. Fazer isso aqui rapidinho. Só descer e continuar com a mesma distância aqui na altura. No caso, tô fazendo aqui 6 de altura. Então, só descer 6 aqui de novo e fazer... Repetir esse sistema aí. Então, bora. Eu tinha comprado errado aqui, galera. Eu comprei... Acabei comprando 100 vasos de flor de gelo. Só que eu tinha que comprar o vaso de brilho da lua aqui, né? Então, vou comprar 50 aqui que faltou só. E bora voltar lá pra terminar. Pronto, rapaziada. Terminei de fazer todos os nossos negócios da farm aqui pra cada planta. E aqui no final, vocês podem ver que eu dei uma erradinha aqui, né? Era pra ser um bloco pra baixo. Mas agora já foi. Eu não tenho mais semente pra colocar aqui. Então, vou esperar tudo nascer pra conseguir mais semente pra eu descer e poder farmar, né? E vocês podem ver também que eu já coloquei o teleporte. Eu coloquei um teleporte aqui e o outro debaixo da esteira. Porque aqui a gente vai começar a fazer o nosso mini sisteminha, né? Como não vai ser 100% automático, nós chamamos de mini sistema mesmo. Vamos ligar aqui as fiações, ó. Eu vou botar um fio aqui qualquer. Pode ser o vermelho ligado nesse interruptor que eu acabei de colocar. Ele vai passar por esse teleporte e ligar nesse outro teleporte aqui. Do outro lado, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Eu tenho placa de impressão marrom. Eu vou colocar aqui bem na pontinha. Pode ser aqui no final. Eu coloco aqui no final, ó. Essa placa de impressão, ela vai tá ligada. Primeiramente, passando pela esteira. Tem que passar pela esteira. Ligar no fio. E isso tudo aqui embaixo, ó. Aí, como funcionaria? Na hora que eu teleportasse pra lá, eu não pisaria na placa. Vamos fazer o teste? Não pisei na placa, fui teleportado. Vou ser jogado pra lá. Quando eu chegar aqui no final, Vamos colocar mais algumas esteiras aqui, no sentido anti-horário. Vamos colocar três. Dessa forma. Que aqui vai ser o finalzinho pra gente terminar de ajeitar as coisas. E quando eu chegar no final, eu quero que a esteira, ela mude de direção. Então, pra eu fazer isso, é só passar um fio. Eu já coloquei esse fio aqui, ó. E aqui eu vou colocar um temporizador aqui de... Acho que um segundo é o suficiente. Que dá tempo de trocar do machado pra semente. E aí, com esse temporizador de um segundo, a gente consegue ajeitar o inventário, trocar... E ir por esse lado aqui, pra ir plantando as sementes que faltam. E quando a gente chegar lá, vai resetar o sistema. Vamos colocar tudo aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que eu quero fazer isso. Eu vou subir essa parte aqui até chegar aqui em cima. Aqui eu fecho. E a gente continua a nossa decoração também. Aqui em cima eu fecho, eu coloco um bloquinho pra gente colocar um temporizador aqui. Temporizador de um segundo. Esse temporizador de um segundo embaixo vai estar ligado a uma trap. Cadê minha trap? Que eu acabei de pegar. Aqui a trap, ó. Achei. Coloca a trap aqui. Bate pra baixo. E aqui embaixo a gente vai colocar aqui uma plataforma de pressão verde azulada. Que vai ativar quando o projétil da trap bater ali. Então, ó. Esse verdinho aqui, ele vai ter que ligar nessa placa de pressão aqui, ó. Verde azulada. Posso pegar uma outra cor aqui. No caso, eu tenho que botar uma outra placa de pressão marrom aqui no finalzinho. Essa placa de pressão vai subir. Vai ligar no nosso temporizador. E uma fiação vermelha vai passar por tudo. E ligar na placa de pressão. Então, vamos fazer um testezinho rapidinho. Agora pra ver se tá funcionando. A gente vai pra cá. Aperta o botão. Vai pro outro lado. Aí, no caso aqui, a gente vai pegar todas as contas. Chegou no final. Bateu aqui. Vai ter um segundo. E vai revirar, né? E agora a gente vai pro outro lado. Quando chegar no final, a gente é teleportado. E o sistema já reseta. Então, vamos apertar aqui de novo. Eu vou voltar e fazer esse sistema todo funcionar novamente. Então, é desse sistema que eu quero fazer. Não quero fazer com os dardos. De colocar dardo aqui por dardo quebrar tudo. Até porque tem alguns que geralmente não estão prontos. Não estão na hora de colher. Por exemplo, aqui só tem só 4 ou 6 pra colher. No restante, seria tudo semente perdida. Então, é melhor fazer manualmente do que dessa forma. Agora, eu vou replicar todo esse sistema aqui que eu fiz pra vocês nos de cima. E já retorno. Pronto, galera. Terminei de replicar todo o sistema. Já vamos botar em prática aqui nessa primeira planta ali. Vamos dar a volta aqui rapidinho. Entrar no nosso teleporte. E por aqui, a gente vai fazer o teste. Vamos botar aqui o nosso machado do renaissancemento na mão. Segurar pra cima. E simbora. Vamos passar aqui o cerol. Acabou que não consegui direito, tá vendo? Faltou um pouquinho ali. Aí aqui a gente pega de volta aqui e é muito rápido. Tá muito rápido. Tem que... Vamos voltar. Podia passar direto com as sementes? Podia. Mas é melhor passar com o machado que a gente consegue mais coisa. Então, vamos alterar aqui. Tá muito rápido. Não tô conseguindo fazer não. Então, vamos alterar esse timer de um segundo aqui. A gente coloca... Três segundos aqui, né? Não, pelo visto, acho que vou botar cinco segundos. Cinco segundos aqui, acho que é o suficiente pra... Todo mundo conseguir organizar o inventário. E aproveitar... Eu vou fazer, tipo, um... Uma sala principal. Não uma sala, né? Mas sim, um lugar principal onde eu vou colocar tudo que necessitar do sensor da noite. E tudo que necessitar do sensor de dia. Por exemplo. O que que necessita ser informado pra gente quando ficar de dia? É a pesca. Começou de pesca. Ele informa pra gente sempre ali no chat aqui. Pela caixa de anúncio. Que tá na hora de pescar. Eu vou fazer a mesma coisa pra essa farmzinha aqui. Eu quero que tenha um... Um sensor aqui, lógico, da noite. Que informe pra gente. Quando tiver na hora de vir aqui pegar... Essas... Esse negócio da noite aqui. Que eu até esqueci o nome de novo. Não lembro o nome dos... Das plantas. Sinto muito. Deixa eu ver aqui qual o nome dela. Eu já coloco ali já. Planta Brilho da Lua. E a outra é... Nascer do Dia. Então, vamos colocar aqui perto do... A nossa farm de pesca. Já que tem uma ali já. Já tem uma caixa aqui, ó. A gente coloca desse outro lado aqui agora. Esse lado aqui em cima. A gente coloca um sensor lógico da noite. Pode ser... No lado ou menos no mesmo lugar aqui, ó. Pensa o lógico da noite aqui. Aqui embaixo a gente coloca uma caixa de anúncios. Bem aqui. Vamos puxar um fiozinho. Um fiozinho vermelho pra combinar com o outro. E pronto. Aí aqui, quando for de noite, ele vai avisar pra gente. Farm. É... Brilho da Lua, né? Brilho da Lua. Farm Brilho da Lua. E aqui no outro a gente vai acrescentar aqui. Farm Nascer da Lua. Além da hora de pescar. Farm Nascer... Do dia, né? Nascer do dia. Tá ficando maluco já. Nascer do dia. Então show. Nascer do dia. Brilho da Lua. Sempre quando chegar... No respectivo momento dele... De tiver que plantar lá. Ou melhor, pegar os reagentes. Pegar as sementes. Vai avisar a gente. A gente vai poder vir aqui pegar. Infelizmente pros outros a gente não vai conseguir. Por exemplo, esse aqui. A gente só consegue pegar quando tá no pôr do sol. Inclusive, vamos pegar agora. Vamos pegar alguns agora aqui já. Ah, é porque eu tô com a... Com a vassoura, né? Vamos pegar alguns aqui, inclusive. Ó, peguei. Semente aqui. Ah, 5 segundos. Tá excelente pra mim. Pra conseguir organizar o inventário aqui. E pegar e colocar tudo. Pra mim tá excelente. E aqui foi. Pegamos aqui. E eu acho que tá tudo certo, né? A gente só precisa botar uma parede de fundo. Normalmente com essas plantações a gente bota uma parede de vidro. Pra parecer um efeito estufa. E é isso aí que eu vou fazer em 1 minuto. E é isso aí, rapaziada. Terminei de colocar toda a parede aqui de vidro. Ainda coloquei aqui... As ervas aqui pra gente saber qual que é qual. Até porque... É difícil ficar lembrando, né? Tem que ficar olhando toda hora. Aqui a gente vai ver direto qual que é. E... Rapaziada, pra vocês que não tão sabendo. Eu tô fazendo live todos os dias. Até o dia 15 de novembro. Às 19 horas. Então, se vocês quiserem ver... Eu fazendo um servidor de minigame. Tanto pra PC, quanto pra celular. Cola lá que já tem acho que 5 ou 6 minigames lá. Que eu fiz tudo com fiação. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse episódio, deixa o like. Se inscreva no canal. Quero chegar pelo menos aos 10k aí até o final do mês. Será que é possível com a ajuda de vocês? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Forte abraço aí. E... Falou! A CIDADE NO BRASIL